Música Música Não é essa? Tu é doido? Parecendo um cão? Matar o cão de susto? Bora macaco, toma café Acabou macaco, calma ai Cuida Irlanda, vai ter que sair cedo para o ensaio hoje hein rapaz Humm, espera ai rapaz Conseguiu o primeiro ensaio de ensaio? Consegui, não tem um dinheirinho que a gente tinha Aluguei uma ensaio de ensaio bacana E Kim, a gente vai fazer certo com a Banda Raçal, tu vai ver Se Deus quiser cara Amém Amém E ai meus moleque Que foi Irlanda? O Cacheiro João, ele ta ai na porta Tô devendo o espelho para ele Homem, deixa de ser veaco, procura pagar os outros Ué Fala macho E ai mano, cadê Irlanda? Ele deu a saidinha Pra onde rapaz? Ah tá, foi pro São Gustavo e deixou o pé debaixo da porta, foi? Eu só saio daqui quando esse veaco vai miserável me pagar Se não eu entro nessa casa Pego meu espelho, meu cabide Minha rede, minhas coxas de cama E tem 5 meses que esse rapaz comprou da minha mão E nunca me deu um tostão Fica contigo Ah mas... Oi delícia Bom dia meus amores Bom dia meu amor Tudo bom? EVA Safado! Regos moleque Que forra? É a Joana, mulher do Cacheiro Comprei o perfume na mão dela e nunca paguei doido Rapaz, tu deve todo mundo, deixa de ser veaco Deve o moleque pago quando tu puder Regos moleque Quem é essa ai? É a louca do Rio Anil Louca do que? Do Rio Anil, agora a porra ficou séria É a louca do Rio Anil É a Laura A mulher mais gata que eu já conheci Cuidado É vacilar Vacilar Tá tudo bem contigo? Eu to bonzinho Lá em Salvador você chama essa ai de viado Hum... Aqui em São Luís é coalira mesmo E pensa num coalira esparroso É o fascina da Guida É eeeeee Querida Guida Guevara To tal leisinho não querida, só é balde cheio Eu só te digo uma coisa Te digo nadinha Fiquei aqui dentro do carro se eu estiver contigo, animal. É só pra tu dar uma olhadinha no meu novo look. Ah, agora espera que eu vou guardar minha bike pra nenhum maluco me queixar. Olha as penas aí, olha as penas aí. Eu vou só em casa deixar minha... Égua doido. Égua doido. Ué, minha bike. Amar minha bike. Égua doido. Égua doido. Agora eu sou só. Agora eu fiz. Tchau. Égua doido. Agora que eu me lembrei. Eu tô lisinho. E aí gostosa, tá sozinho? Te toca, maluco. Quebra um régua comigo, doido. Eu tô afim. Que isso? Me solta, me larga, me solta, me larga. Solta a minha gata, compadre. Não dá pra tirar a perreia. Como é que é, meu irmão? É isso aí mesmo, pai. Vai procurar pelo menos comprar um tênis pra ti? Quer ganhar a minha gata com essa outra bota de estivador e ralar. Bora, tira pra foto. Tira, 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 tira. Tu tá falando é com a gangue da bota preta. Tu tá falando é com o Zé Mucura. O chefe doido. Oh, meu Deus. Oh, meu pai, faz isso comigo não. Te despede nesse mundo. Que hoje, tu vai pro céu ou pro inferno? Pinha nele. Mamãe. Tá louco, menino. O que é isso aí, hein? É merda. Hum, isso bicho é todo galo ouro. Tu não tá vendo que é bolo, animal? Ei, gente, quem falou que deu isso pra vocês? Oxe, ninguém. Tava bem onde tu tava sentado, ó. Gostei foi do bolo, das flores, do vinho até farofa verde, né, Orlando? Oxe, pai. Eu só não entendi a velha e a galinha preta. O que no mato engorda. Pois é. Só vai né, só vai né. Arrota, compadre. Viu, fi? Bora. Vai fazer mais pra vocês. E aí? Tu comia o bolo todo? Pau. Ei, Bob. Ei, escada. Ei, Bob, chegado. Grande Bob. E aí, chegado. E aí, chegado. Ô, só na manha. Só. Bota no pé. Então. Beleza. E aí, Bob? Beleza. Bob, ajuda a gente numa parada aí, doido? Diz aí. Qual é a sequência? Rapaz, meus amigos estão atrás de uma parada aí, ó. E aí? É pra fritar ou é pra cheirar? Não, não, porra. É outra sequência aí. Eu boto bem? Eu boto bem. Essa parada é doida. Mas aí, o que é? Rapaz, a gente encontrou isso aqui, ó. Sabe me dizer alguma coisa? Gente, bota. Essa parada é dinamitadora. É doida esmagadora, senhor. Beleza. Botei fé, ó. Botei fé. Ei, rapaz. Ei. É pra isso não, velho. Ah, o que é, doida? Essa sequência é doida, bota. Bota o pé, brata. Bota o pé, bota o pé. Ah, meu Deus doida, a gente tá doida. Ih, tô doida. Mas não vai subir não, viu? Ah, tudo bem. Gente, vocês baixam aqui pra alguém? Isso vai dançar! Ai, eu tô suando frio. Tas mãos estão geladas. Eu tô. As minhas também. Ai, eu tô sentindo frio na barriga. Jesus do céu! Também tô sentindo. Ai! Uma coisa tão maravilhosa. Tão bonita. Tão linda. Não. Tá guardando aqui dentro da gente. Ai. Tá na hora de botar tudo isso pra fora. Tá na hora, Erlany. Tá! Tá na hora! Isso é amor, né, amor? Não! Não? Não! É vontade de cagar mesmo. Espera rapidão. Maior bom, Paranão. Você vai pra Riba Mar? Vai sim, gato. Vão de fuleiro. Me deixaram sozinho. Eu quero a minha mãe. Isso vai dar, saco. Isso vai fazer mal pra vocês. Oh, mãe. Cadê tu, mãe? Boa tarde. Muito boa. Gostoso. É doido, né, viado? Me respeitam? Gente, vocês partem de macumbeiro pra alguém. Isso vai dar, saco. Isso vai fazer mal pra vocês. É doido, é? Essa vã não é pra ribambar, não, senhor. Calma aí, gato. Relaxa. A gente tá afim de trocar. Trocar de quê? Ele tá endemoniado. Oh, Tamarraba, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai desse corpo agora. Sai desse corpo agora. Sai desse corpo, em nome de Jesus. Sai desse corpo agora, em nome de Jesus. Sai dessa Pisa dessa Desem nome de Jesus. Queima Jesus! Jesus! Jesus Pai, meu Deus! Oh, meu Deus! Obrigado, Deus! Obrigado, meu Pai! Obrigado, meu Pai! Obrigado, meu Pai! Fala, gostoso! Guida! Guida, vem me buscar mesmo no lugar que tu me deixou! Não pergunta agora! Eu tô aperreado! Vem me buscar logo! Cuida! Tá bom, gato! Já tô indo te buscar! Tchau! 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 Tu só tem merda na cabeça, otário! Ei! Tchau! Eu vou te matar, miserável! Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau, carlinhos! Retiro derimos! Tchau, filha! Ai, cara que tu borrou! Tchau é que táulpado, Mano! Deixa eu actor paintings. Muito bem! Ai, 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 ai. Ele fica Danilo, faz pra que você também. Sai, sai, sai. É, Godrone, ele tacou bó, eu era seguro nisso. Vamos jogar aqui, né? Ei, macaco, não dá tempo de jogar isso aí não, a gente tem que procurar outra pista. E o nome disso aí é bete. É tacou bó. É bete. É tacou bó. Se eu jogar é bete. O sonho é teu sonho, mas é tacou bó. É bete. E aí, galera! Se não jogar uma partidinha, ele fica numa derrida aí. Mulher dele, meu Deus! Peraí no peixe! Deixa eu a brosa, não dá pra jogar não, ó! Eu tô mandado! Derrota! Derrota! Vamos embora, amiguita irmã! Uhul! Ai, Rui, ai! Uhul! Taca! Vambora, acabou! Vambora, macho! Vambora! Olha quem tá passando por aqui! A minha inimiga de infância é preferida! A bicha mais à toa da história do Liceu Maranhense! Guida Guevara! Tá perdida, mona? Olha só! Rui, sem cara de quartinho! Eu não me perco nunca, querida! Eu estou fazendo um tour pela periferia da city para conhecer nativos da área, criaturas horrendas, difuntos e bichas exóticas! Sabia que iria te encontrar por aqui! Linda, linda! Olha, amiguita! Aê! Sai, sai! Pula! Vai, joga! Lama! O que foi? A vaca ali no boi! Te chamei e tu não foi! Cavalo velho é quem te ama! Eu durmo na cama e tu dorme na lama! Rebebe o leite e tu bebe lama! Hummm! Almenda! Fechou o carro? Merenda! Foi mal aí, galera! Vai ficar aqui e tu vai jogar comigo! Tu é doido, viado! Não sei nem onde é que vai queimar! Não, fica! Confia em mim! Confia em mim! Confia! どうなเem Bombadinha, bombadinha, deixa nós passar! Carregado de filhinhos pra Jesus criar! Ciranda, cirandinha, vamos todos se amar Vamos dar a meia, vapa, vaza, morro, vamos lá Lagarta pintada, que foi o que te pintou Foi a velha cachimbeira, cura que me cansou Fui todas as outras canções que nem me lembro mais Só queria só cantar No tempo de areia, fazia poeira Puxa lagarta na ponta da orelha No tempo de areia, fazia poeira Puxa lagarta na ponta da orelha Beira a curva, massa salarista Beija, beija a boca da garota mais bonita Beira a curva, massa salarista Beija, beija a boca da garota mais bonita Beira a curva, massa salarista Beija, beija a boca da garota mais bonita Pega esses coalira Dá-lhe esses viandos aí É isso aí Só falta uma Vocês vão perder, já era Já era Ai caralho Ai caralho Epa, o macaco não tá ligando aqui, o que é que ele quer? Deixa eu ver o que é que o macaco quer Fala aí Droga, eu não consigo decifrar essa charada galera Sim irmão, o que é que tem escrito aí rapaz Oh shit Encontre o exato local Jogue a rede no portal E destrua o grande monstro do mal Ai ai ai, o que a gente não faz pelo sucesso? Pois é, agora a gente aqui preso na mão desse maluco Eu acho que a gente vai morrer É, tamo que nem merda na água Pra um lado e pro outro sem saber pra onde vai Já vem saindo hein Kima? Sim irmão, o que é? Não posso coçar Sem pinjo é se buir meu filho Pega um taco de telão pra ele coçar Compre um pão, massa fila pra mim E passa a manteiga com esse meu merda ai doido Ei galera, ei galera Deixa eu botar um segredinho É, ele não tá brincando Tu tá pensando que eu esqueci daquela merda Que tu jogou na minha cabeça ainda agora carai Tira a roupa rápido logo Eu não tenho um dia todo, bora Busco um presentinho pra vocês Pega Eu quero ver essa Quero ver vocês bonita Rápido, logo Eu não tenho um dia todo pra esperar vocês se arrumarem Cuida Jesus, quem é esse pai? Que por essa tua linda? Elas é Risvarovski, meu querido Não me engano Guimarães que me indicou Cara a boca, bora Calma Minha galera tá lá do outro lado espalhado pela cidade Pra saber se vocês vão dar uma volta Vestido de menininha Gente, vai com ele chefe Claro que não, seu idiota Tu é doido? Vou ficar marcando por ai Daqui a pouquinho tem mais ação E eu não perco o capítulo Deixa que eu sei o que eu faço com esses otários Traz a gata aqui Me estoure, seus pilantras Socorre Lá 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 Como garantia que vocês não vão fugir com meu tesouro Eu fiz um seguro de vida Peguei a namoradinha dele Tira ela daqui Vocês tem até a minha noite de hoje pra me entregar o tesouro Caso contrário Ela não vai mais poder amamentar Aó A gente se encontra na GD A minha nu Não se atrase Mamute e te reto Vocês fiquem e não deslude deles Se não os mamilos que eu vou arrancar hoje a noite são de vocês Vocês me entenderam? Sim senhor chefe Vamos se embora cambada Pega a doido Lascou o doido Todo mundo quer dar brinquitossauro Ai quando eu pegar aquela rachada eu vou dar ele só na cara dela Não chama ela de brinquitossauro Eu chamo E agora Lani? E agora? Caga na mão e joga fora Que graça amorita Isso Amanhã essa verdade a gente não fez Vamos no bandeirador né? Tomara que eu não encontro ninguém conhecido Que a saia no guerreiro Trapa 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 Rasga 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 Música 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 Ai não minha gente Quando que esse hipopótamo gigante vai deixar a gente em paz? Hipopótamo não Meu nome é Mamute E eu to aqui pra garantir que vocês vão fazer o serviço direitinho Pro chefe Eu tava só curtindo com tua cara cebolo fofo Claro que eu sei Que Mamute é da família dos dinosserontes Não é gente? Mamute é ancestral do elefante animal Não me faz passar vergonha Eu tava querendo me dar aula de filosofia maior dessa Fica na boca viado E ai galera que vai ser o primeiro a enfrentar o gigante Bora lá Vem cá 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 aaaaah ah Uoooaah oooh uuuuuuuaah uuuuh A gente tem que estar ao mesmo tempo nas igrejas e temos que badalar um sino após o outro no momento exato, vamos acertar os relógios. Ok, galera? Todo mundo sabe sua igreja. Vamos lá. Amigos, se nós não conseguimos, foi um prazer pra cá com vocês. Para com isso, Irlanda. Calma. Vamos lá, gente. Vamos lá. Calma. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto